O que é que era o gajo que queria a via retal ou a oral? O que é? Comprimido? 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 Isso é sacana mesmo. Nos sabutos apanhou-me a mejar. Depois é o gajo. Vá lá, não vais pôr essa merda no filme? Não, não, fiquei descansado. Estou eu assim com... Ainda fiquei pior. Fiquei assim com o ar aliviado. Eu com o ar aliviado. Ah! No filme. Vá lá que só eu e ele percebemos que adoramos já, mas ninguém percebeu.